Aí se eu solto, não funciona. Vai bater, ele vai bater. Ao invés de você esticar o braço e puxar a lapela aqui, porque aqui eu tenho que te manter assim. Se eu dobrar o braço, eu não pego. Eu tenho que te esticar lá e puxar aqui. Essa não. Eu fico aqui e fico te ligando aqui, quebrando a tua postura. Aí tu vai fazer postura geral. Beleza. Eu tenho pra cá e fecho a barra daqui. Só que aqui começa a te empregando. Você não vai ficar com o braço aí. É isso que eu quero. Essa pega mais rápida, né? Entendeu? Então tu bota a mão na gola, brinca, quebra a postura, zoa, vai pra um lado, vai pro outro, até a hora que você vem pra cá e manda aqui. Aí ele vai ter que defender o pescoço. Aí você entra com a mão aqui, estica a mão do cara lá. Só aqui já pega, ó. Mas aí eu gosto de pesar aqui pra ficar pior a sensação. Se subir e abraçar o braço dele também... Não, calma. E tem a outra aqui, aqui. Eu tô aqui, ele vai tentar fazer a postura. Aí eu quebro. Aí vem e eu corro pra cá. Daqui a pouco eu pego e faço isso, ó. Essa é o espetáculo. Jogo você no meu Subaru. Essas três variações é uma coisa legal de ganhar em academia, porque é simples. É simples e pega muito, brinca. A mão entrou aqui, ó. Pro cara atirar é uma merda, porque ele vai ter que ficar atirando a cabeça, mas aí tu já vai na gola. É. Aqui é o seguinte, fica quebrando a postura do cara, com o joelho de baixo do braço do cara. Aí você fica rodando bem pra cá. Corre aí. Ele vai pra lá. Aqui ó. Aqui pega um pouco o cervical, pega o pescoço, pega tudo. Taxilar. É. Pega tudo. Porra. É que vocês têm esse espaço. É a boa aí. Mais importante do que a preta também, irmão. Primeiro, mantém o braço. Uma vai pra trás e a outra vem pra frente. Tem que ser braço esticado. Se eu dobrar, eu não pego o espaço. Mas, ó. Quando eu estico, ó. A pressão vai dar. Não. E o cara vai dormindo, cara. Ele fica assim, ó. Porque ele tá fazendo força pra passar a guarda. Ele acha que não vai pegar. Cara, quando ele vê, ele dá assim. E vai. Eu achei que ele ia dormir. Eu achei que ele ia dormir, né? Ele ficou quietinho. Quando ele parou de reagir, que eu vi ele assim. Fiquei pensando, mano. Ali não vai dar. Aqui também não, não, não. Aí eu falei. É. Quando tu pensa assim. É. É. É maneiro, galera. É. Prazer daço. Galera. Nossa. Nossa. Aplausos.